Faz tempo que Deus quer te falar sobre isso, Ele quer abrir os teus olhos a respeito disso, então receba em nome de Jesus. Maria não discute com Marta quando ela repreende por estar aos pés de Jesus. Tem momentos da tua vida que você sabe que você está fazendo certo, que você está no caminho certo, então a melhor coisa a se fazer é se calar e deixar que Jesus responda aos teus acusadores. Naquele momento Jesus toma as dores de Maria, Maria está na presença de Jesus, então Jesus a defende, deixa Jesus te defender, deixa Jesus responder aos teus acusadores, Jesus olha para Marta e diz, ela escolheu a boa parte, você não, ela está fazendo certo. As pessoas sempre vão ter uma palavra dura para você, mas se você tem certeza que você está no caminho, então deixa que Jesus trate com eles, você pode silenciar. Recebeu essa palavra? Deixe o seu amém aqui nos comentários em nome de Jesus, envia esse vídeo para uma pessoa, seja usado por Deus agora, se você ainda não me segue, passe a me seguir que eu vou ser boca de Deus na tua vida no dia em que você precisar.